Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo para o canal, tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de uma coisa muito interessante que eu sempre tive dúvida e acabei estudando sobre isso. Afinal de contas, existe limite para o consumo de água humana? Será que a gente pode tomar quanta água quiser? Será que não tem nenhum problema nisso? Então eu quero conversar sobre isso aqui, tá? É um tema que é muito pouco abordado nos dias de hoje, mas eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso. Eu acho que vale muito, muito a pena a gente conversar sobre esse tema, tá? Porque é um tema muito recorrente e volta e meia a gente tem dúvidas e é importante a gente conhecer por algumas razões que eu vou falar no final, tá pessoal? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui, ó. O tema de hoje é limite de consumo de água, tá? Então existe um limite para consumir água, tá pessoal? Então, eu não estou falando de banho, de lavar roupa, de fazer comida, eu estou falando de beber mesmo, tá pessoal? Qual que é o limite de consumo de água? Bom, antes de entrar nesse ponto da nossa palestra, eu quero falar uma coisa muito legal que é o seguinte, a propriedade da água. Como vocês já sabem, todo mundo está careca de saber, ela é formada por duas moléculas de hidrogênio, mais uma molécula de oxigênio em 104,5 graus, que é a angulação aí dessa molécula, tá? O que que isso tem a ver? Então, a molécula de água, ela é bem característica por ser capaz de dissolver a maior parte dos solutos que existem na natureza. Então, é muito importante você entender também essas propriedades da água para você entender por que que ela é tão usada no mundo, né pessoal? Outra propriedade da água é que ela é polar, né? Como vocês podem ver por essa molécula aqui, ela tem uma polaridade, ou seja, ela forma polos, né? No caso aqui do oxigênio, ele atrasa os elétrons do hidrogênio, então esse oxigênio fica negativo e os hidrogênios ficam positivos, então isso aqui forma uma molécula polar. E tudo que é polar se dissolve na água. O óleo, por exemplo, por ser apolar, ele não se mistura com a água, tá? Isso é interessante a gente comentar, porque apesar de parecer não ter relação com o consumo de água, mas tudo tem relação, tá pessoal? Então vamos para o próximo slide aqui, que eu queria falar um pouquinho também das propriedades da água. Então, como todo mundo sabe, a água tem algumas propriedades, desde que ela seja uma água tipo destilada ou pura, né? O que a gente comenta aí no dia a dia. Essa água pura ou água com propriedades normais da água, ela normalmente é incolor, tá? Ela é insípida, ou seja, sem sabor, ela inodora, sem cheiro, ela funde aos 0 graus e ferve aos 0 graus Celsius e ferve aos 100 graus Celsius, né? Desde que ele esteja numa determinada pressão atmosférica aí padrão, tá? Então, essas aqui são as características de uma água normal, beleza? O tratamento da água você já conhece, né? Eu já falei muito sobre tratamento de água aqui. Normalmente, a empresa detentora dos direitos de tratar a sua água da sociedade, ele trabalha com a filtragem a cloro, né? E carrega muito calcário, né? Muito calcário. E algumas cidades trabalham com esse modelo. Minas Gerais, por exemplo, é muito calcário mesmo pro tratamento da água. Não sei se é importante ter tanto calcário assim, mas ele ajuda no tratamento da água. Bom, quando essa água chega até a sua casa, ela chega via canos, né? Por canos, né? Com esses canos de aços aqui enormes, que estão debaixo da terra. Esses canos aqui são interessantes porque eles duram muito tempo, né? Ele tem uma durabilidade muito grande e acaba que não precisa ficar trocando toda hora, quebrando o asfalto toda hora. Mas ele tem um problema também, que ele se suja com facilidade. E isso faz com que a água, mesmo sendo tratada, você não pode tomar ela diretamente deste cano. Então, você tem que ter um tratamento especial. Bom, eu já tinha falado isso aqui, eu vou deixar alguns links sobre isso aqui no canal. Eu tenho alguns vídeos sobre água aí, eu vou deixar mais um link, alguns links aí pra vocês verem sobre essa questão de tratamento. Aqui em casa, antes da água ir pra caixa d'água, antes de chegar na caixa d'água, eu pego a água da rua e passo por esse filtro aqui. Esse filtro, ele é muito interessante porque ele, além de tirar todo o calcário e todos os metais não interessantes pra você numa caixa d'água, né? E fazendo com que seu chuveiro não entupa tão rápido ou o seu encanamento não tenha tanto problema com o calcário, ele também faz um negócio muito interessante que eu vou contar a história pra vocês. Eu fiz um vídeo aqui que eu falei sobre o pH da água, vou deixar o link também na descrição pra vocês. E nesse vídeo, eu fiz um experimento com a água do vizinho e com a água daqui de casa. Com a água do vizinho, eu percebi que mesmo ela passando por um purificador muito bom na casa dele, eu fiz o teste do pH, o pH dele deu 6.5, tá? Que é um pH muito ruim. E aí depois eu fiz o teste com a água de torneira daqui de casa e percebi que o pH dela era 7.5, um pH excelente. O que que tem na minha casa que é diferente da do vizinho? Então eu percebi, fiz algumas perguntas pra ele e eu percebi que minha casa tem esse equipamento aqui, tá? Aí você vai perguntar o que que esse equipamento tem a ver com o pH. Eu não sei exatamente o que tem a ver com o pH, mas eu tenho certeza que foi ele que ajudou a melhorar o pH da minha casa. Pode ser que ao filtrar essa água cheia de calcário ou cheia de compostos que vem do tratamento aqui, ele faz com que o pH fique regularizado, né? E não passe tanto, vamos dizer, moléculas desnecessárias e regule o pH, ele não fique tão ácido assim. Bom, depois que essa água passa por esse filtro, é interessante você passar ela por um purificador de água. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, eu fiz um vídeo sobre o purificador, vou deixar também o link na descrição. Purificador de água não é filtro. Filtro de torneira não presta, tá pessoal? Me perdoa quem gosta de filtro. Filtro de barro, de torneira, ele não filtra água. Se você fizer um teste no laboratório, você vai ver que as partículas são enormes, você vai ver que vai passar muito bactéria, paramécio, ameba, muitos seres microscópicos vão passar pela essa filtragem. Ou seja, ele não tá fazendo a filtragem, tá? Então eu recomendo muito que você tenha um purificador bom de água. No meu caso, eu tenho esse aqui em casa que chama Facilite, tá? Eu fiz alguns testes com a água e realmente ele tá num nível bem aceitável. Então a água aqui, tanto de pH quanto de pureza, então tá muito legal. CP, e daí? CP, o que eu ganho com a água bem tratada? Galera, a água faz parte de tudo, de tudo. Então tudo que você for fazer na cozinha, lavar roupa e etc, você passa por água. Então isso está intimamente ligado à sua saúde. Posso dizer que pra você ter uma saúde boa, 70% aí está relacionado à sua água, tá? Se você vive doente, pode saber que sua água não está num estágio tão interessante aí, tá? Então realmente a água faz parte de uma grande parcela das pessoas que adoecem ou não por causa desse tipo de água que é bebida, tá pessoal? Então faz muita diferença você ter uma água tratada. Mas então, chegamos no ponto aqui que eu queria falar. Já falei de tratamento de água, já falei aqui que a água é necessária da molécula da água. E o que que isso tem a ver com o tema da nossa pergunta que é o quanto eu posso beber de água? Existe limite? O que que eu preciso de água? Então, dito isso, já sabemos que precisamos de uma água de qualidade. Agora, o que que é de quantidade que eu preciso de água? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Tá, vamos lá. O corpo humano, ele é formado normalmente por percentuais de água dependente da idade, né? Aos dois anos, normalmente, uma criança, ela precisa, ela tem o seu corpo de 70% a 80% todo de água. Os órgãos dela tem essa quantidade de água aqui que é muito grande. Com o passar dos anos, você vai perdendo a taxa de água, né? Então, por exemplo, cada ano que vai passando aqui, vai diminuindo, né? De 10 a 15 anos, você já tem 60% a 65% de água. De 15 a 20 anos, você já perde mais água, fica de 60% a 55%. Dos 30 aos 40 anos, você já fica com 55% a 50% de água. De 40 a 60 anos, você fica com 50% a 45% de água. E mais de 60 anos, você tem um percentual de 40% de água, tá? CP, quer dizer que a água, com a idade, ela vai reduzindo o organismo? Sim, você pode perceber isso aí claramente. Um idoso, ele tem a pele mais ressequida, né? Ele tem menos, assim, vamos dizer assim, muscularidade e ele vai perdendo muita água. Então, o que que acontece? Você tá percebendo que com sua idade aumentando, você perde porcentual de água no seu organismo. Só que a necessidade de você recuperar essa água, você tem que aumentar. Ou seja, cada vez que você vai ficando mais velho, você precisa repor essa água que você perdeu. Olha só, olha só a diferença. Quando você nasce, 80% de água. Quando você já tá velho, 40%. Ou seja, você perdeu 40% de água. 40% de água foi perdida aí nessa linha de idade. Ou seja, você precisa repor mais e mais água ainda pra suprir essa necessidade. Por isso que os médicos falam que idosos necessitam aí de grandes quantidades de água. E aí tudo bem, mas não responde a nossa pergunta. Quanto de água é preciso? É isso aí que nós teremos que responder. Vamos lá. O corpo humano, ele tem a taxa de água variável por órgão. Por exemplo, o cérebro tem 75, ele é constituído por 75% de água. O pulmão já é constituído por 86%. O sangue, olha o sangue, 81%. O músculo, 75% de água. Então, cada órgão, ele tem uma taxa de água que é formada, né? Então, tem a parte que é água, tem a parte que é as proteínas, a parte que são os carboidratos e etc. E as gorduras. Então, olha o tanto de percentual que os órgãos têm de água. Então, você pode perceber que realmente a água é muito importante para o ser vivo. Vamos lá. Calma que eu vou responder a pergunta que não quer calar, que é quanto de água você pode consumir no máximo. Eu vou responder essa pergunta já já. Quanto de água você deve beber de acordo com o seu peso? Então, é outra coisa que deve ser analisada. É óbvio que uma pessoa mais pesada do que outra, ela tem mais água, porque os seus órgãos são maiores, né? E, obviamente, ela vai ter mais percentual de água. E, obviamente, ela precisará repor mais água do que uma pessoa mais leve. Então, por exemplo, uma pessoa de 50 quilos, ela precisa ir em média de 1,5 litro. Já uma pessoa de 70 quilos, ela precisa de 2,1 litros por dia. E uma de 90 quilos, de 2,7 litros por dia, né? Vocês estão percebendo que quanto mais aumenta o peso, mais água você vai precisar no mínimo por dia, tá? E eu acredito que essa taxa aqui é uma taxa bem baixa, né? É uma taxa que, assim, que você... é no mínimo mesmo. O mínimo que você vai tomar é isso aqui, tá? Então, o ideal é mais do que isso, é claro. Mas o mínimo é 2,7, 2,1, 2... Beleza! Outra coisa, como a idade, como eu disse pra vocês, você vai precisando de mais água durante o seu dia, né? Então, a criança, por exemplo, ela não necessita tanto de água, porque, apesar dela precisar de água, mas o corpo é pequeno, como o corpo dela é pequeno, não comporta tanta água, a pessoa está lá pequena. Então, 1 litro, 1 litro e 200 ml por dia já é mais do que o suficiente pra uma criança de 1 ano a 2 anos. Uma criança aí de 4 a 5, ou 4 a 8 anos já é 1 litro e meio, tá? Porque ela já está um pouco maior, então ela precisa mais água. Aí depois vem a criança aí, ó, de 9 aos 13 anos, 2 litros, 2,1. Depois nós temos aqui uma coisa interessante, que aqui faz uma diferença entre meninos e meninas. Normalmente o porte dos meninos são maiores do que das meninas e, obviamente, eles precisam de mais águas, tá? Os rapazes vão precisar aí, ó, entre 14 e 18 anos de 2,5 litros e as meninas de 2 litros, em média, tá? Agora, os adultos, né? Entre 19 e 70 anos, o homem precisa, no mínimo, 2,5 litros de água por dia. Já as mulheres, 2 litros já é uma média boa, tá? Isso aqui é no mínimo, tá, pessoal? Olha só que interessante, as grávidas e as lactantes têm que ter mais consumo de água do que o normal. Por quê? A mulher já é 2 litros, já é uma mínima boa, né? Já as grávidas e as lactantes, como elas dependem de nutrir outro ser vivo, então ela tem que ter essa quantidade de água a mais, né? Praticamente a quantidade que alimenta uma criança de 6 meses, por exemplo, né? Esses 700 ml que tem aqui, ó, ou 300 ml, é a quantidade que o feto tá consumindo. Por isso que ela tem que pôr a mais aí no seu organismo, beleza? Bom, tudo bem, ainda não respondi a pergunta, mas nós vamos chegar lá, tá? Vamos entender agora como é que funcionam os nossos rins. Bom, normalmente, uma pessoa normal, ela tem dois rins, um do lado direito e do lado esquerdo, e por esses rins, chegam veias e artérias importantes que trazem sangue, tá? Os rins são ferramentas muito importantes que nós temos no organismo. Eles são órgãos imprescindíveis do organismo. Sem ele, você não sobrevive, tá? Sem pelo menos um rins, você não vai sobreviver. Tem gente que liga muito o coração, mas os rins são muito importantes. A gente fala dos famosos doenças renais, né? Que são muito significativas e levam à morte, tá, pessoal? Grande parte das mortes hospitalares são por causa de rins. Então, não monospreze de maneira nenhuma esses maravilhosos órgãos criados por Deus. Bem, como você sabe, o sangue, ele passa por diversos órgãos, né? Pra que esse sangue chegue sem muita poluição ou contaminação, ele precisa ser filtrado, né? E quem faz o papel de filtragem do sangue é os rins. Nós temos, no caso, dois rins. Ele vai receber um sangue todo sujo, né? Um sangue muito poluído, um sangue com toxinas e etc. E ele vai excretar essas toxinas, que no caso nós, a maior parte é ureia, né? A gente vai excretar através da bexiga pra sair na urina. E a parte boa volta de novo pro sangue e vai pro coração e tal. Então, esse sangue, ele precisa, ele necessita ser filtrado. Se você não filtrar o sangue, vai juntar muito toxicidade e vai prejudicar os órgãos, né? Aí causa falência do corpo e etc, né? Não vou entrar nesse ponto aqui, não. Mas saiba que o seu corpo precisa que o seu sangue seja filtrado. E quem faz esse papel é os rins, tá? Vamos ver um pouquinho mais desse assunto aqui. O sangue, então, ele vai ter algumas etapas até a formar a urina. Eu não vou falar isso aqui, porque isso aqui é um assunto mais delicado, de segundo grau, até mesmo terceiro grau. Eu não vou comentar, eu não vou dar aula sobre isso, porque o que me importa não é isso aqui. Eu quero só que vocês façam um gancho com a nossa resposta final. Eu preciso que vocês entendam aqui pra eu poder dar a resposta final. Então, vamos lá. Eu vou só dar umas pinceladas aqui. O sangue, então, ele vai vir para os rins, vai acontecer uma filtração. Depois, o sangue vai ir para os órgãos cabíveis lá, beleza? Depois de filtrado, o sangue vai seguir o seu curto. Em algumas horas, ele vai ser reabsorvido. A água que foi, por exemplo, aconteceu a filtragem, mas vamos supor que caiu muita água. Essa água pode ser reabsorvida. Alguns sais minerais podem ser reabsorvidos. Então, esse aqui é o processo de filtragem. No processo de filtragem, depois de ter reabsorvido a água e o sais, etc., vai acontecer a excreção. Essa excreção, no caso, vai se dar através da urina, tá? Porque esse aqui é um sistema urinário, tá, pessoal? Não confunde com o sistema de fezes, que já é outras coisas. Bom, esse aqui é um sistema urinal. Aí vai acontecer a excreção, beleza? Bom, ao você repelir aquelas substâncias tóxicas que o organismo precisa, o sangue normalmente fica puro. Vamos dizer assim, puro, né? Com alta qualidade, você pode passar ele por outros órgãos. Porque se não tivesse essa filtragem, o que aconteceria? Você iria estar cheio de impureza dentro do sangue. E os seus órgãos não iriam suportar esse tanto de toxina dentro dos seus órgãos. Daí a importância de rins saudáveis, tá, pessoal? E é importante você cuidar dos seus rins. E eu já falei nisso em um vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Como que você cuida bem dos seus rins. Eu falei isso em um vídeo aí, um tempo atrás aí, beleza? Beleza. Agora eu preciso entender a pergunta. Qual é o limite? Aí eu vou recapitular. Eu falei pra vocês que a água é uma molécula polar. Mostrei a fórmula da molécula. Eu falei pra vocês que a água tem algumas propriedades que você precisa tratar a água. Comentei tudo isso. Entrei e falei dos rins, que são filtros reais do ser humano pra filtrar o sangue, tá? E liberar excreções, liberar substâncias tóxicas. E aproveitar aquilo que deve ser aproveitado, como a água, sais minerais e tal. Muito bem. Então agora eu quero saber qual que é o limite de água que a gente pode tomar. Bom, você já entendeu dos rins, já entendeu sobre a água. Agora a gente pode dar essa resposta aqui pra vocês. Bom, na verdade é bem simples, né? Se você beber mais água do que necessário, obviamente você vai excretar essa água. Porque vai gerar uma pressão muito grande e você não consegue conter essa água. Eu já vi casos mesmo de pessoas beberem tanta água e não aguentar, que a água saia pelo nariz, pelo ouvido, né? A água saia pela boca. Então ela vai ser repelida, porque o organismo não precisa de tanta água assim. Mas na verdade, além disso, tem alguns problemas. E eu vou comentar nesse vídeo também. Então qual que é o limite? Bom, lembra sempre dessa regrinha. Quanto mais você bebe água, mais você faz o seu rins trabalhar. Então o rins fica cansado. Então se você bebe muita água, seu rins trabalha muito, tá? Aí você vai me perguntar se é ruim, isso é ruim? Vamos lá. Existe um limite pra tudo, né pessoal? Não é porque, por exemplo, tomate faz bem pra saúde, que eu preciso comer um caminhão de tomate, você tá entendendo? Tudo tem um limite. Não é porque a água faz bem pra saúde, que eu vou beber um tonel de água. Porque aí meu rins vai trabalhar mais. Lembra lá do processo de filtragem? A maioria, acho que 90, 95% da sua água, ela vai passar pelo rins. Então se ela vai passar pelo rins, obviamente você vai pra trabalhar. Então você pega um copo de um litro e bebe de uma vez. Puf! Daqui meia hora você pega outro copo de um litro e bebe de uma vez. Daqui meia hora, então, toda vez que você tá bebendo essa água, o seu rins tá trabalhando, tá trabalhando. Agora, tira aqui comigo uma conclusão. É certo fazer um órgão trabalhar em excesso? Vamos tirar alguns exemplos aqui. Se você, por exemplo, faz academia e você pega sua mão e seu braço, que são órgãos, e você começa a exercitar sem parar, isso tem problema? Claro que tem problema, pessoal. Óbvio que tem problema, vai ter muitos problemas. Você pode ter problemas musculares, dor nas articulações, pode quebrar um osso, pode ter infinitas possibilidades. Então, o ideal é você fazer o órgão trabalhar o necessário. O órgão não pode ficar sem trabalhar, ou seja, ele não pode ficar sem água, mas ele não pode trabalhar em excesso. Então se você beber muita, muita água, com certeza você vai fazer o seu rins trabalhar mais. O bom é que quase sempre a gente não consegue atingir esse limite. A maioria das vezes, cerca de 97% das vezes, a gente não chega ao limite da água, tá? A gente sempre toma abaixo do que deve. Mas é importante fazer esse vídeo pra você entender que tem limite, sim. Se você beber muita água, você vai fazer o seu rins trabalhar além do que deve, né? Então você vai gerar um problema, sim, aí pra sua saúde. Mas o limite é muito grande, então pode ficar despreocupado que o limite é muito grande. E eu vou falar sobre isso aqui também nesse vídeo. Bom, houve um caso lá no colégio de Londres, né? Colégio Kindes, né? Onde uma mulher de 59 anos, ela tava sofrendo de uma hiponatremia. Ela ingeria muita quantidade de água, que ela teve um problema de infecção urinária. Então, com o trauma da infecção, pra não sentir dor, o que ela fazia? Tomava muita água. É muito comum, a gente que tem problema de infecção urinária, pensando que... Os médicos até recomendam que a pessoa que tem infecção urinária tem que beber muita água, muito líquido. Isso é verdade. Mas só que existem pessoas que têm um trauma exagerado, e aí ela consome uma quantidade absurda de água. O que é uma quantidade absurda de água, na minha opinião? Por exemplo, 7 litros, 8 litros, 9 litros, 10 litros de água por dia. Isso é uma quantidade absurda de água. E isso não vai ajudar você a combater sua infecção urinária. Isso vai até piorar, então, a sua saúde. Então, no caso da hiponatremia, ocorre quando o nível de sódio, o elemento que ajuda a controlar a quantidade de água nas células do sangue, fica baixo do normal. Aí a pessoa bebe, 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 bebe água. Então, lógico, vai gerar alguns sintomas, como... É claro que são sintomas menores, né? Mas mesmo assim, gera esses sintomas, como náusea, vômito, dor de cabeça, confusão mental, convulsões. E existe em casa mesmo, até mesmo, de pessoas que morreram ao ingerir muita quantidade de água. Sim, são bem raros, bem, bem raros de acontecer. Mas existem problemas, sim, se você ingerir muita água, muita quantidade de água, né? Os problemas são geralmente observados em pessoas que praticam e consomem drogas, como éxtase, né? Os idosos também podem ser vulneráveis a esse problema. Então, como eu disse pra vocês, tem um limite de água. Tem um limite. Se você ultrapassar esse limite, você vai ter alguns problemas. É que o limite não é bem estudado. Qual que é o limite? É 5, 6, né? Não sei exatamente, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso também. Outra coisa importante é você entender a qualidade dos seus rins, né? Então, por exemplo, quando a pessoa começa a sofrer problema renal, você vai ver que os seus rins vão ser acometidos, né? E porcentagem deles não vai funcionar. Então, antes de entrar nesse ponto, eu recomendo muito que todo ano você faça alguns exames, né? E eu não sou médico, mas eu posso te dizer que é fundamental você fazer exame de sangue, hemograma completo, né? Que é o famoso hemograma completo. Aí você vai ver glicemia, vai ver o seu colesterol e etc. Dentro desse conjunto de exame, eu recomendo muito que você faça dois, que é a creatinina e a uréia. Por quê? A creatinina e a uréia vai medir como é que tá o funcionamento dos seus rins, tá? São duas medidas importantes para o funcionamento dos rins. Não é só esse. Tem o ultrassom também, que mede como é que tá o rim. Mas ele é muito importante, porque você vai ver como é que tá o funcionamento, como é que tá a filtragem dele, beleza? Os rins, ele então pode ser, assim, vamos dizer, ele pode ser acometido com o tempo. Ele pode sofrer problemas com o tempo, né? Esse aqui é um rim que tá praticamente todo funcionando. Mas esse pedacinho branco aqui dele indica que ele não tá 100%. Os rins, ele funciona bem, mas está dando sinal de lesão. De alguma lesão, alguma falta de proteína, alguma coisa. Então, é interessante a pessoa que já tá começando com esses problemas, já correr atrás. Lembra sempre, se você correr atrás antes, é claro que você vai perdurar os seus rins por mais tempo. Ou seja, de você ir pra hemodialis e um, dois anos, você vai pra hemodialis quando tiver 60, 70 anos, entendeu? Porque você tá cuidando dos seus rins. Aqui já é um rim que tem uma leve diminuição do seu funcionamento. Ele tá na fase 1. Esse rim aqui, ele deve ser diagnosticado, né? Já deve ser tratado. E se ele não for tratado, ele passa para outro estágio aqui, aqui é uma fase 3, onde os rins perdem a eficiência moderada de filtrar o sangue, né? Nesse caso aqui, já começa, sim, um tratamento mais agressivo pra você não perder os seus rins. E o último estágio que você pode ainda recuperar a funcionabilidade dos seus rins é esse aqui. É onde, aqui já é o estado mais grave, né? O funcionamento renal está bastante prejudicado, existe muita tensão. Quando chegar nesse ponto aqui, não há nada que você possa fazer. O seu rins não tá funcionando, o seu rins não tá filtrando, você vai ter que passar por hemodiálise ou ter que fazer um transplante, beleza, pessoal? Então, não deixe jamais o seu rins chegar nesse ponto. CP, o que eu tenho que fazer pra meu rins não chegar nesse ponto? É beber muito líquido? Não, não é isso, pessoal. Quem lembra? Se bebe muito líquido, seu rin trabalha muito. É bom o rins trabalhar a mais do que ele deve? Então, pergunte-se pra si mesmo, tá? O que você tem que fazer pra cuidar do seu rin? Creatina e ureia todo ano. Veja como que tá o nível. Aí sim tem as medidas que ajudam o seu rins. Atividade física, cuidado com alimentação, cuidado aí com o seu higiene pessoal, com o que você come, com o que você tem alergia e outras coisas mais, cuidado, acidente. É muito comum pessoas perder o controle dos rins por acidente de carro, por exemplo, né? Acomete os rins. Então, são medidas que ajudam a prolongar a vida dos seus rins aí, beleza? Tranquilo? Mão ruim de bem. Bem, o problema, pessoal, não é a quantidade de água que você toma, porque normalmente quase todo mundo não toma o limite que tem que ser tomado, tá? Tem médico que fala que limite é 5 litros, 6 litros, não sei. Mas a gente toma muito baixo, abaixo do que deve ser tomado, porque o mínimo, o mínimo, para uma pessoa adulta tomar é 2 litros. O mínimo, o ideal é 3, tá? Seja homem ou seja mulher, tá? 2 litros e meio, 2 litros e 300 ml. Então, no mínimo é 2, no mínimo é 2. Mas o ideal é 3, tá? Então, a gente nunca toma 3 litros de água por dia. Talvez você não toma diretamente água, mas se você, por exemplo, coma uma fruta, dentro da fruta tem água. Se você se alimenta de uma sopa, dentro da sopa tem água. Então, os nutrientes também têm água. Então, essa água é contabilizada também, tá, pessoal? O problema não é a quantidade que você bebe de água, né? O problema é como você bebe. É a distribuição do consumo, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Ah, a CP falou que eu tenho que beber 3 litros de água. Beleza. Aí eu vou encher um copo de 1,5 litro, esse copo de cinema, e tomo 1,5 litro de uma vez. Beleza. Aí eu vou ficar o dia todo sem tomar água. Errado, pessoal. Errado. Porque você tomou a água de uma vez, você vai forçar seus rins a trabalhar de uma vez só, tá? E o resto do dia você fica sem água. Isso aí é errado. O problema é a distribuição do consumo da água. Você tem que tomar água ao longo do dia. Ao longo do dia. É isso que nós vamos falar aqui nesse próximo slide, tá? Qual que é o consumo ideal de água, tá? Eu já vou tirar esse copinho aqui, ó, de cena, porque isso aqui é uma discussão que gera muito grande. Durante almoço deve-se beber líquido? Eu acho que não, tá? Tem gente que aceita. O grande problema de beber líquido com comida é que você vai cometer problemas físicos, por exemplo. Se você pega... Tem vários problemas. Um deles. Se eu for citar só um deles, porque o vídeo não é sobre isso. Quando você bebe junto com a comida, qual o problema? Então vamos lá. Normalmente a comida é quente. Normalmente a água é fria. O que que acontece? Quando você come, você dilata o estômago, porque a comida é quente. Aí você joga a água fria por cima. O que que acontece? Encolhe. E aí vai começando, ao longo dos anos, acontecer encolhimento, estica e encolhe. Estica e encolhe. Então vai começando a ocasionar úlceras, que são lesões rugas lá no estômago, né? Essas rugas ocasionam aí, por exemplo, úlceras, né? Então por isso não é interessante. Na minha opinião, você tá comendo e bebendo ao mesmo tempo, tá, pessoal? Algo interessante. Ou você beber antes, ou você come e depois de um tempo você bebe água, né? Então por isso esse copo aqui, ele não vai estar aqui no nosso levantamento. Mas tem gente que considera ele também, tá? Eu não considero beber água junto com a comida. Eu prefiro fazer isso antes ou depois, tá? Então vamos lá. Como eu disse pra você, não basta você tomar só 3 litros de água. Você tem que tomar durante o dia. Não adianta você pegar um copo de 2 litros e a água abaixa e achar que tá bom. Não é assim que funciona. Você vai forçar demais os seus rins a trabalhar e não vai ser tão legal, tá? Porque você durante o dia ficou desprovido. Você ficou desidratado durante o dia. Você pôs a água total que tinha num período só. E o resto do dia você ficou desidratado, não adiantou nada, tá entendendo? Então o que importa é você, por exemplo, pegar aqui, ó. Água. Tomei 300ml de manhã. CP, eu não consigo tomar água de manhã. É fundamental tomar água de manhã, pessoal. 300ml, tá? Antes do café da manhã. É difícil. É difícil. Eu, por exemplo, quando tomo água, me dá uma náusea, sabe? Vontade até de vomitar. Então eu não consigo. Mas eu tento beber água de manhã, tá? Tentar beber água de manhã é fundamental. Existem pesquisas que falam que a água, ao acordar, ela tem inúmeros papéis, tá? Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso aqui. Então é importante você tomar água cedo. Tá. Após o café da manhã, mais água, né? Passou, por exemplo, você acordou 7 horas da manhã, água. Depois lá pras 10 da manhã, 500ml de água, meu amigo. Mais um pouquinho. Antes do almoço, 500ml de água, tá? Depois, esse aqui eu não vou considerar, porque eu não recomendo tomar água junto com a comida. Mas após o almoço, depois aí de uns 40 minutos e tal, umas 2 horas da tarde, você pode tomar aí, ó, mais 500ml de água. À tarde, mais 200ml de água. Depois, antes do jantar, mais 500ml de água. E durante exercícios também. Tomar água aqui, ó. Durante os exercícios, tá, pessoal? Então, o segredo é esse. O segredo não é beber grandes quantidades de água uma vez. O segredo é beber água durante todo o dia. É isso aí que faz a diferença. E isso é difícil, meus amigos. Porque a gente esquece, a gente tem um dia corrido, né? A gente tem que ficar em cima disso aqui. Depois de um tempo, você consegue acostumar. Mas, às vezes, a gente esquece mesmo. Então, o ideal é fazer isso aqui. Esse aqui que é o consumo ideal, tá? Não adianta você beber 3 litros uma vez e achar que tá bom. Não é assim que funciona. Somando tudo isso aqui, deve estar uns 3 litros, 2 litros e meio, tá? Mas, você tomou ao longo do dia. Então, você deixou o seu organismo, o seu corpo, hidratado durante todo o dia. E não apenas aquela hora que você tomou água, beleza? Eu acho que deu pra entender aqui, mais ou menos, a regra. Mas, afinal de contas, qual é a quantidade máxima de água, tá? Agora, eu cheguei no ponto, né? Você fala assim, CP, agora que você vai responder as perguntas? Sim. Eu só posso responder essa pergunta depois de você ter entendido todo o funcionamento do organismo. O que é a água, como é que funcionam os rins. O quanto de você tem que beber ideal. Agora, vamos falar de máximo. O problema é que isso aqui é uma área muito nova. Como as pessoas, normalmente, quase a maioria das pessoas não consegue beber a quantidade mínima de água. Então, ninguém nunca teve a ideia de pesquisar sobre esse assunto. Então, existem pesquisas que falam que a quantidade máxima é 6 litros. Outros pesquisadores falam que é 7. Outros falam que é 8. E outros dizem que não existe consenso. Outros dizem que não tem limite para beber água. Então, eu vou já comentar sobre isso. Limite tem, pessoal. Existe limite de água que você pode consumir no dia. Claro que tem limite. Existem pessoas que já morreram tomando quantidade de águas que não deveriam. O afogamento, muitas das vezes, é água bebida demais, tá, pessoal? O cara vai afogar e ele ingere uma quantidade tão grande de água que acaba com todos os órgãos dele, tá? Então, existe um limite, sim, para você tomar água. Mas como, na maioria das vezes, a gente não chega nem na metade desses 6 litros aqui, a gente chega, a gente fica ali em torno de 1,5 litro, 2 litros. Então, normalmente as pessoas não se preocupam tanto. Mas existem, sim, um limite de água que você deve ser ingerida durante o dia. Lembrando que a água não vem só da água em si. Você tem frutas que tem água. Você tem alimentos que tem água. Você tem doces que tem água. Todos os nutrientes tem água, tá? Às vezes você pega, por exemplo, um pedaço de carne. Aquela carne tem água, né? Então, essa água é contabilizada também nesse... Então, pessoal, limite para o consumo de água existe, tá? Mas como a gente nunca chega nem no mínimo, então, provavelmente você não vai se preocupar com isso. Mas existe, sim, um limite de quantidade de água que você tem que beber. E outra coisa que é importante, que essas pesquisas não saiam, né? Porque são poucas pesquisas que falam sobre o limite de água que a pessoa deve beber. Mas é importante que saia pesquisa nesse sentido. Por quê? Vamos lá, vou explicar para vocês. A gente não usa água somente para beber, não, pessoal. A gente usa água no alimento, para lavar roupa, para lavar casa. A gente usa água para lavar os utensílios, lavar, tomar banho, etc. E um monte de outras coisas que eu esqueci de falar aqui. Tudo isso está consumindo água potável. Não é água do mar, é água potável. Então, se está consumindo água potável, com certeza está agredindo, de certa forma, o meio ambiente, né? Então, obviamente, você está cooperando, cooperando, sim, para a quantidade de água do universo que está acabando, do mundo que está acabando, né, pessoal? Então, você falar assim, de limite de água para beber, tem, sim, um peso na questão da água do mundo, né, pessoal? Imagina só. Um médico fala para o paciente, ó, você tem que beber 5 litros de água todo dia. Ele falou errado. Não é 5 litros. Em média 3, aí ele bebe 5. Se ele bebe 5, ele consome 2 litros a mais. Aí, você imagina no cálculo. Cada pessoa se consumindo 2 litros de água tomando por dia a mais. Quanto isso não vai agredir o nosso planeta, né? Entendeu? Então, tem um limite, sim, para a quantidade de água que você tem que beber. Mas, normalmente, a gente nunca chega nesse limite. Pode ficar se preocupado. O grande problema da água ser consumida é mesmo no banho, na lavar carro com água, né? Essas coisas que consomem grande quantidade de água e que a gente tem que tomar cuidado, beleza, pessoal? E é isso aí, pessoal. Os problemas de ingerir grande quantidade de água, eu já tinha falado com vocês, é vômito, náusea, né? Existem casos de pessoas que podem até morrer, né? Eu já vi casos de pessoas que suicida tomando água. Sim. Chegou lá e tomou 10 litros de água, morreu. Acabou. Então, é, tem tudo, tem limite na nossa vida, né? Então, é uma curiosidade que eu tinha e eu acho que muita gente tem também. O ideal é ficar aí em torno dos 3 litros, tá? Se você é um pouco mais novo, uns 2 litros, 2 litros e meio. Mas, na verdade, é o seguinte. No mínimo, no mínimo, um adulto tem que beber 2 litros e meio. No mínimo, bem ruim mesmo. O ideal é 3, tá? Se for 4, melhor ainda. Não tem problema. E lembrando que pessoas que já têm rins acometidos, ou seja, já estão com problemas de rins, né? Já têm as doenças renais. Então, é, pessoas que fazem, por exemplo, hemodiálise não podem tomar água. Você pensa, por que que pessoas que fazem hemodiálise não podem tomar água em grande quantidade? Ela tem que beber o mínimo de líquido possível. Por quê? Porque como ela faz a hemodiálise, a hemodiálise vai filtrar o sangue. E se você tomou um caminhão de água, vai demorar 1 milhão de anos pra filtrar todo aquele sangue. Então, por isso que eles recomendam você beber o mínimo possível de água, de chá e etc. Pra não ter problema aí, tá? Cara, o vídeo de hoje era isso, tá? Espero que possa ter ajudado alguém que teve dúvidas sobre essa área. Existem limites de água, sim, tá? Existe gente que fala que é 5 litros, 6 litros, 7 litros, 8 litros. E eu acredito que tá nessa faixa aí mesmo, dos 5, 6 litros, já é mais do que suficiente. Você não pode passar disso, tá? Então, você bebendo aí nessa faixa de 3 litros, tá bom demais. Não precisa enxergar nem os 4, já os 3 litros, já tá ótimo, tá, pessoal? E a natureza agradece, porque não é a quantidade tão agressiva assim. Beber em horários diferentes, como eu disse, é importantíssimo você beber água em horários diferentes. Gente, não beba de uma vez. Eu, por exemplo, eu tenho uma mania e tô tirando essa mania, que é beber suco, por exemplo. Eu bebo num copo de 900ml. 900ml de uma vez, né? Não deve fazer isso, né, galera? Você bebe aí, no máximo, uns 500ml. Mas 900ml é demais, né? 1 litro já é demais. Então, eu acho que você cuidando dessa quantidade de água que você bebe ao longo do dia, você vai ficar super bem hidratado, sua pele vai ficar legal, você vai ficar bem, saudável, você vai ter menos propensão a doenças aí e vai ficar show de bola aí pra curtir a vida e deixar o like aí pro Titi CP se você gostou e fique com Deus aí, galera. Falou! Bol 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 Obrigado.